Então, e aí, beleza? Hoje é um dia triste, porque o pote de pimenta matou o pote de goiabada. Só que ele já vai ficar bom, porque eu vou curar ele. E eu prometo. Muito obrigado pelas suas aventuras, pote de goiabada. Nós vamos rezar por você. Pode esperar, vai ter vingança.